Olá, tudo bem? Eu realmente tenho que parar de cortar as palavras no meio. Bom, oi, eu sou o Tinoco, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, um vídeo sobre história. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas há um tempinho atrás eu fiz um vídeo falando sobre as 5 maiores pandemias da história. E aí vocês começaram a comentar, a falar, pô, você podia fazer mais sobre isso aí, podia fazer mais sobre isso aí. Mas assim, pô, fala sobre tal coisa maior da história, tal coisa maior da história. Então, eu vou fazer aqui, bom, um tema escolhido para hoje são os maiores impérios da história. Talvez eu possa transformar, sim, sério, eu posso só fazer, tipo assim, talvez o que eu vou fazendo. Eu vou falando aqui, ó, pô, tal maior da história, não sei o que é maior da história. Então, comenta aqui alguma coisa que você quer que eu faça sobre esse tipo aí de coisa. E aproveita que vai comentar, dá o like e se inscreve. Haha, legal. Vamos aqui. Ah, e é bom lembrar também que saiu um episódio sobre o Império Turco Otomano lá no meu podcast, Frenesi Podcast. É só pesquisar em todas as plataformas digitais que tem lá. Demorei a Bermen começar a falar aqui sobre esse assunto, eu não sei se você sabe, mas eu sou um especialista em história, né? Me formei na USP, fumei muita maconha. Então, em terceiro lugar, nós temos o Império Russo. Lembrando que eu tô falando aqui em quilômetros quadrados, tá? É o maior em quilometragem em tamanho. E o Império Russo tinha 23 milhões de quilômetros quadrados. 23 milhões? E uma coisa interessante que eu tenho que falar aqui sobre o Império Russo, é que ele era um pouquinho diferente dos outros Impérios. Porque assim, o que acontecia? A maioria dos Impérios iam lá e pegavam um lugarzinho ali que tava ali e ela expô, tá ligado? Catava pra ele. E depois de catar, ele simplesmente destruía tudo que tinha no lugar e construía de novo da forma, tipo, construir um mini Império Russo ali. Mas o Império Russo não fazia isso. O Império Russo simplesmente deixava que ele continuasse com a sua cultura, com a sua linguagem, com o que quisesse. E ele foi meio danadinho porque ele aproveitou o declínio dos Impérios que estavam ao seu redor para começar a erguer o seu próprio Império. Antes disso, ele era todo tadinho, ele ficava lá todo tadinho assim no canto, todo menininho. E aí ele começou a conquista de terras ali no ocidente, deu uma... na Ucrânia, pegou ali também o Cáucaso, depois pegou ali a Finlândia. Finlândia, é a Fin... a Finlândia já fez pá do Império Russo. A Finlândia, que foda... Desculpa aí todos os finlandeses que estão ouvindo esse vídeo, eu adoro a Finlândia, tá? Foi só pra uma piada. E aí ele começou também a pressionar a parte ali da Ásia Central e ele chegou a dominar até mesmo o Alasca. Mas não foi ele inteiro, não, foi só o Malasca. É, e aí? Humor. Passando um pernilobas aqui. Bom, e aí chegou ao fim o Império Russo depois da Revolução. Qual Revolução que fez chegar ao fim o Império Russo, hein? Qual Revolução? A Revolução... Você não falou francesa não, né? O Animar Revolução Russa, obviamente. Enfim, ele durou do ano 1721 até o ano de 1917. Então aí todas essas informações de um especialista, né? USP. Bom, e agora o próximo Império é um Império demasiado conhecido. O nome dele, Império Mongol. Não, sem essa piada, não fala, não precisa, desnecessário. E ele foi formado por um dos maiores conquistadores de todos os tempos, Gengis Khan. Que, inclusive, eu posso fazer um vídeo só sobre Gengis Khan. Eu quero fazer, na verdade, eu tô até programando já fazer aqui. Tô falando como se não tivesse feito nada, mas já programei um monte de coisa. Mas, só vou fazer se tiver like. Tem que ter like. É assim que o YouTube fala, tem que fazer também. Enfim, ele começou unificando ali as tribos mongóis com as tribos turcas. E acabou se tornando o maior Império em terras contínuas de todas. Ou seja, terras é um blocão de terra só. Não é um ali, outra ali, outra aqui, outra aqui. É um blocão de terra gigante. Ele foi o maior desse. Ele chegou a dominar ali da Hungria até o Mar do Japão. Da Sibéria até a Indochina e os planaltos iranianos. Eu sei que você sabe aonde fica cada um deles. Não precisa olhar no Google, não, né? Ele teve seu auge de terras dominadas no ano de 1270. Há muito tempo atrás. E ele chegou a dominar incríveis 16% da terra da terra. Da terra do planeta Terra. Das terras do planeta Terra. E o Império Mongol, ele conseguiu mais de 24 milhões de quilômetros quadrados em terra. E tinha uma população, irmão, de mais de 100 milhões de pessoas. É muita gente. Eu acho que tem uma teoria que diz que um sexto, um 60, sei lá quanto que é. Mas tem uma grande quantidade de pessoas no mundo atual que são descendentes de, sei lá quantas gerações, do Gengis Khan. Porque ele botava pra fuder em todos os lugares que ele... E vamos para a primeira posição do Império. O maior Império que já existiu é o Império Britânico. É, meus amigos. Esse pequenininho, essa bichuruquinha de pedaço de terra se tornou o maior Império que a raça humana já viu. E olha, ele durou tempo demais, tá? Tempo demais. Tudo começou na Era do Descobrimento, quando o Reino Unido resolveu dar uma olhada pelo mundo. Depois de ver que seus vizinhos ali, Portugal e Espanha, estavam farmando ouro roubando das outras terras da América. E aí o Reino Unido resolveu dar um rolê aí pelo mundo pra também conseguir ganhar grana. E foi aí que ele começa a sua colonização na América do Norte. Onde anos mais tarde ele teria a sua descolonização. Que seria a sua... Como é que é o nome? Independência. E se tornaria os Estados Unidos da América. E eles também fizeram um dos momentos mais tristes da história, que foi com a dominação da maioria dos países da África. Porque não tem como a gente falar de colonização sem falar de escravidão. E eles aproveitaram o momento que precisavam de escravos pra conseguir colonizar essas terras americanas. E eles começaram a dominar também terras africanas. Então países como a Nigéria e Gana, que são países hoje grandes, são grandes referências africanas de países, foram dominados pela Inglaterra e colonizados pela Inglaterra também. Inglaterra que eu digo é o Reino Unido. E eles também colonizaram a Índia, que é um enorme espaço de terra gigante, que conseguiu sua independência faz pouquíssimo tempo. E também a Oceania ali na... a Oceania que eu digo é Austrália e Nova Zelândia. E diferentemente do que eu falei que o Império Russo fazia, o Império Britânico chegava no lugar e acabava com tudo e construía de novo. Ele levava toda a sua cultura, língua, política, tudo pra esses lugares. E o seu auge foi no ano de 1920, quando ele dominou incríveis 26% das terras do mundo. E meus amigos, isso representa 35 milhões de quilômetros quadrados. E uma população, mano, de 485 milhões de pessoas. Graças à Índia? Graças à Índia. Vem comigo aqui que é graças a mais. Tudo bem, continua sempre. Enfim, então esses são os três maiores impérios da história humana. O Império Russo, o Império Mongol e o Império Britânico em quilometragem. Isso porque eu não falei da quilometragem do meu pá. Piada com pênis é foda, vai. Roda a... Arroba Tirocando TV. Bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Como eu falei, se você quiser comentar aqui embaixo alguma coisa falando, ó, faz sobre esse tema aqui, faz sobre esse tema aqui, eu posso fazer. Então seja criativo, hein? Use essa cabecinha aí pra pensar em coisas legais. Você pode deixar o seu like e se inscrever no canal também. E pô, continue conosco, assiste esses dois vídeos aqui, tá mó da hora, irmão. Você pode me seguir nas redes sociais, arroba Tirocando TV. Tamo junto, muito obrigado pelo seu acesso. Até o próximo vídeo, valeu. Fala um grande abraço do Chinooko. Adeus. Au! Uuuuuh! Tchau, tchau.